Rapaziada, ó, novo site da Autogiro, inauguração, tá? Essa tabela que tá aparecendo aí, ó, tem todos os kits com preço especial aí pra inauguração, rapaziada, beleza? Link na descrição do vídeo. E aí, rapaziada, ó, bem-vindo a mais um vídeo. Vídeozão aí do motor, 400 cilindros, estamos aqui aumentando a taxa, dá uma conferência. Ó, Chicão, você sabe o que você tá fazendo? Mal mesmo. Olha aí, rapaziada, ó. Hoje eu não quero relar a mão em nada, hoje eu quero relar a mão em nada, hoje eu quero filmar hoje, hein? Hoje é sábado, hoje eu tô descansado. E o Seneguinho também tá na mesma, né? Mano, eu tô no pico pra dar um rolê, mano. Eu não quero, hein? Eu só quero pilotar, não quero relar a mão em nada. Nada, nada, nada. Só que o único que eu gosto que eu quero é dar filmar. Fala pra galera, agora, ó, é quase 6 horas da tarde e nós tá aqui, ó, na oficina, ó, mexendo no motor. É, já quase 6 horas da tarde, ó, Fih. Ó, esse daqui é o cabeçote que nós tá usando na moto, rapaziada. E aquele ali é um cabeçote original. O Skin tá medindo aí. Fala pra galera que você tá fazendo aí, Skin? Medindo a altura da série de válvula, Rick. Certo, pra ver o tanto realmente que tá mais baixo que o original. Tá fazendo um cálculo de taxa, rapaziada, pra fechar a parte de cima. O cilindro já tá pronto, tudo pronto. Olha aqui o pistão aqui, ó. Esse aqui é um pistão de twist original que a gente tá tirando como base. Ó. Olha aqui, rapaziada, que pistão bonito, mano. Cê tá, o pistão é zero, doido. Olha aqui. Praticamente, credo, é a mesma altura as válvulas do original. Tá, mesma altura ali. Mas em relação à parte de fora delas... Olha, tipo, o Kerebon tá aqui ajudando nós também. E aí, Kerebon, manda um salve aí. Cê vai ajudar nós a calcular a taxa aí? Vamos, lógico, vamos. O Carlinho falou assim que era pra pôr mais um pra ajudar aqui, ó. Pressionou mais um pra ajudar nós, então. Tu é três agora? É três agora? Cheguei, hein. Aí, ó. Pera aí, ó. Cê vai montar, o neguinho vai pilotar, eu tô dando as peças, o Kerebon vai regular? É isso. É isso mesmo. Eita porra, mano. Vamos retificar isso aí. É retificar as ideias. O motor é seu. Certo. A moto é sua e a empresa é sua. O Kere desenvolveu aqui, ó. O Kere foi o que desenvolveu tudo. A parte de solda, a parte de usinagem. Eu vou montar o rapaz de amarelo ali que forneceu as ferramentas. É, ele que forneceu as ferramentas. É. É isso aí. Ele forneceu as ferramentas aqui, ó. A pastinha de diamante. Tudo na qualidade. Esse vai regular. O Kerebon vai regular. Esse vai pilotar. Esse vai pilotar. O Vinão busca a cerveja pra tomar. O Vinão busca a cerveja. E o japonês, o que que o japonês tá? Qual é a função do japonês dentro aí? A função dele é essa. Calcular a velocidade que vai. O japonês é o manager. Manager. É o manager. Ele calcula os números. Então você vai calcular os números. Ó, tipo assim. Você fala assim, ó. O japonês vai usar tal relação. Ele já sabe quantos por hora vai dar a moto. A quantos giros, tudo. O japonês já sabe tudo. O Kerebon é avançadíssimo. É adiantado ponto. Olha o tamanho do capacete dele, ó. Olha aí. Olha aí. Fala pra galera. Que tamanho é esse capacete, o número? Olha lá. 60 e fica apertado ainda. O Kerebon é grande. Você aqui, ó. Quando a gente mede com o paquímetro, ó. Vou zerar ele, ó. É assim mesmo? Já sai roubando. Então, aí tem que reiniciar, né? Peraí, peraí. Mas o paquímetro quem vendeu, ó lá. Foi o cara que vende o ferramento. É ainda ali. Tem que conferir. O Kerebon é o Kerebon é o Kerebon é o Kerebon. Não, mas é pra quem que você tá usando o paquímetro? Só que o Kerebon tá de pouca conversa hoje. Por quê, Henrique? Ah, porque hoje é sábado. Seis horas da tarde, o cara tá aqui fazendo o quê, doido? Não, ele nem trabalha sábado. Ah, então ele não trabalha dia de sábado? Não, a empresa não trabalha dia de sábado. E ele foi convocado hoje. Foi convocado hoje. E aí, Kerebon, o que você me fala? Não, não tem que falar nada. O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Não, não tem que falar. Não, alguém tem que pegar o cara. Tem que parar o Carlinho, né, meu? E vai ter que ser autogiro parar ele. Autogiro e mais 5? Autogiro e mais 10. Tá certo, mas o que importa é... O importante é o que importa. O importante é o que importa. É só vim. É só vim. É só vim, Carlinho. Traz. Chega. Quinta-feira ele tá aí? Então encosta. Quinta-feira, fi. Então vai, vai baixar aqui ou... E aí, o que você resolveu? Rapaziada, o motor não tá dando a taxa que nós queremos, certo? Baixa o cinto então pra eu ir embora. 5 milímetros? Tá doido? Não, 0,5. Ah, 0,5, baixar 5, eu falei o louco. Não, baixa ali na fresa, mano. Não, 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 não. Por que na fresa, não? Fica ruim. Não fica não, você acha que fica ruim na fresa? Não, na fresa não vai ficar diamantadinho. O que você quer baixar aí? Ó, o cara tá com o caminhonete cheio de ferramenta, ó. Tem ferramenta pra nós baixar na fresa ali? Não. Tem ferramenta? Vamos lá mostrar pra galera as ferramentas, então. Vamos lá mostrar as ferramentas lá. Não, pera aí, vamos ver o que nós precisamos ali. Rapaz, ferramenta nós tá... Hoje nós tá com ferramenteiro, nós tá com torneiro, Ela tá com reguladeiro, com montadeiro, E tá com piloteiro e tá com meninjeiro numereiro aqui, ó. E tá ali o buscador de cervejeiro. Falou? É o Vinaldo Abandono, entendeu? O piloto aqui. Piloteiro. Posso fazer uma rápida entrevista com o piloteiro? Pode. Ô, piloteiro, beleza aí? Ó. Eu queria saber se você dá uma roubadinha na saída. Não, roubadinha, quem dá é um cara aí. Eu valo bastante. Não, vai te segurando, hein. Vai segurando, Carlinho. Mano, eu vou deixar você sair na minha frente, tá bom? Você vai deixar? Aí depois eu parto. Rapaz, mas nessa moto vai... Rapaz, deixa eu ficar quieto. Deixa eu ficar quieto. 310% de nitro. 310% de nitro. 1% de metanol. Preciso doar junto de CB300. Preciso doar junto de CB300? Ixi, aí ferrou. O estoqueiro não veio hoje, não. O estoqueiro tá de festa. Tem lá? Olha aqui, ó. Uma energia aqui. Olha cá, aqui. Olha cá, aqui. Você consegue ajeitar pra nós uma junta de CB300 ali? No estoque? Junta de cilindro? Olha lá, o japonês vai lá. Mostra pra galera que tem escondido ali. Mostra pro Carlinho. Olha pra lá. É que tinha. Mostra já aqui, ó. Paulinho Superbike também tá preparando lá a ninjoka. Olha aqui, ó. Tem produto de limpeza. Tem produto, tem pretinho. Olha o que tem aqui, Carlinho, ó. Ó, a gente vai passar pretinho no pneu pra ficar a moto bonita. É, passa pretinho. Porque não vai fazer curva mesmo, né? Não, não vai fazer curva. Mostra aí. Mostra pra galera que é lacrado. Isso aqui é lacrado, tá, rapaziada? Ó. Ó, olha aqui, ó. Ó, é tudo lacradinho, tá? Então, ó. Sabe que dá pra correr isso aqui? Uma corredinha dá, né? Dá. Não, não. Tem que usar uma pra correr aqui. Aqui é Carlinho. Não, não, não. Então. Porque se não é caro do Carlinho, tem que ir com o Biro. É duas pro Carlinho e duas pro Biro. É Carlinho e Birubiro. Porque o Birubiro é o melhor do Brasil, né? Ah, então Carlinho, uma latinha já dá pra... Já. Já dá. Traz aqui, vamos pegar pro Chiquinho. Vamos pegar pro Chiquinho aqui, ó. Olha aqui, rapaziada. Ô, Chiquinho. Ouve aqui, Chiquinho, ó. Ó, o cara... Olá, minha voz. Ô, você que vai ser o reguladeiro, ó. Você que vai ser o reguladeiro. Você que vai ser o reguladeiro. Explica aí como vai ser, neguinho. Ó. Escuta, escuta, ó. Esse aqui não vai usar... Não vai usar... Não, não, não. Você vai, vai, vai. Já vai usar esse aqui com o Carlinho. Com o Carlinho esse. Esse aqui. E esse aqui com o Birubiro. Esse aqui com o Birubiro. Bom, pera aí. Tô só querendo dizer que o Carlinho não precisa de muita... É, mas vai sobrar um pouco daqui. Vai sobrar ainda. Dá pra juntar. Olha aqui. Ah, não. É Leste, mano. É, mano. É rala reto igual um... Mas ele já tá com medo, já? Ele falou assim... Ele tá com medo. Ele falou assim, que tinha que ser um motor de igual pra igual, mano. 320 cilindradas. É, mas vai ser. Fala pra ele que a Verdinha vai tomar isso aí, ó. Ele falou assim, que pode montar qualquer MT-03 ou R3 no Brasil que ele encara. É, então, mas ele vai ter que encarar o que nós temos. O que nós temos aqui lá que você falou. É, ué. É um motor com 170 cilindrados. Ele vai ter que encarar o que nós temos. Eu vi um vídeo do Carlinho aí, que ele falou que corria contra qualquer moto até 500 cilindradas que ele se garantia. Então, mas ele falou que era brincadeira aquilo lá. Não era pra levar pro coração. Era brincadeira aquilo lá que ele falou. Mas até 500 cilindradas pode vir todas. Era brincadeira, era brincadeira. Ó, Shikin, você sabe mexer nesse aí, Shikin? É um... Uh, 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 uh. Ah, com que é? Ó, manda ele ligar, manda ele ligar. Liga o torno, ó. Liga o torno, liga o torno pra lá, Shikin. Vai me matar isso aqui. Puxa o malete. Eu vou me matar isso aqui. O negócio é montar motor. Fala pra lá, se não o negócio é montar motor. O negócio é montar motor assim, ó. Big Body. Big Body. Olha que coisa linda, né, mano? Ó, pra vocês terem uma noção do tamanho desse pistão, Vou pegar um cara de estatura pequena, que é o neguinho. Meu irmão, eu sou mais do tamanho do tamanho do tamanho. Não, eu sou mais do tamanho do tamanho do tamanho do pistão. O tamanho da cara. Rapaz do céu. Não, tampa a cara do pistão, neguinho. Tampa a cara. Nossa, tampa mesmo, mano. Cara de bolacha. Rapaz do céu, bicho. Aqui, ó. Ó, Shikin, a junta aqui, ó. Não, aqui. Mede na junta, mede na junta. Ó, Shikin, a junta aqui, Shikin. Rapaziada, os caras aqui, ó o que os caras vão fazer. Os caras vão soldar o cabeçote, mano, ó. Deixa eu mostrar aqui, que é bom. Claro, é bom. Ó. E aí, você vai soldar aí, que os caras querem aumentar a taxa, né? Querem deixar com 18 de taxa o motor. É, mas vai deixar com 72, igual... Então, rapaziada, vai diminuir um pouco aqui a bolha, certo? Vai diminuir um pouco aqui o... O tanto de ml que tá cabendo aqui. Se eu não me engano, tá cabendo 30. Nós vamos ter que baixar aqui com uns 27, mais ou menos. Então, uns 27 ml pra caber aqui dentro da câmara. O pistão a gente já baixou, já taxou um pouquinho mais. Oi? O reguludo quer falar uma coisa. O reguladeiro? O reguladeiro, mostra aí. Pra que que serve isso aqui? Isso daí? Rapaz, isso parece... sei lá que diabo que é isso, hein, mano. O reguludo, pra que que serve isso aí? Parece... Os caras vão colocar bomba de moza, Shikin. É, isso aí. Não acredito. Rapaz, é você... Pera aí, mas você aqui pediu pra comprar isso? Eu? É. Rapaz... Não foi ele que pediu pra comprar? Foi, eu achei que isso aí ia em outro lugar. Na buzina. Parece uma buzina. O que que você falou? Do pato, ou, Chico? Não, ele pode também. Então, ó... Não, os caras já vão ficar em choque agora. Porque é um regulador de pressão, não. Vai ser turbo a moto? Posso dar uma explicação? Vai ser turbo o quê? Não, o turbo não corre. O turbo só quebra. Aqui vai no positivo e negativo e releito, beleza. Certo. O que eu quero explicar é aqui. Ah. Ó, tudo que tá in, em inglês, é intake. É entrada. Certo. Ou in, ou in dimissão. In dimissão. Tá, certo. Pra ser mais específico. Então, no caso, aqui é a saída. É escape. Agora, aqui, agora aqui, vai no coletor. Aí sim, aí top, hein, Chico. É, vai no coletor. Pra quê, Clebão? Pra dar um vácuo, né? Se não, pega fogo. Isso, pega fogo. Rapaziada, isso daqui é uma bomba elétrica. É uma bomba elétrica. É, isso daqui é uma bomba elétrica pra mandar tudo aquilo de nitro pra dentro do motor. É, mais precisamente uma bomba de volume. A bomba de volume? Ah, o Clebão falou. Ele quer o ré. É bomba de volume ou bomba elétrica? É bomba de volume. Se decide aí, meu. É isso aí. Rapaziada. Então, ó, daqui a gente já vai montar o motor já, hein? Vou mostrar aqui pra galera, ó. Rapaziada, ó, o Cauê tá aqui soldando, mano. Ó, deixa, ó, sem luva, sem nada. Misericose. Vai lá, rapaziada, ó. Então, rapaziada, daqui a gente vai pra montagem do motor. Só que a gente vai deixar pra outro vídeo aí, beleza, rapaziada? A gente vai aí só trazer um pouco de resenha aí pra dar uma distraída, né? Mostrar aqui um pouco mais do motor 470 cilindrada. Fica então até o próximo vídeo. É nóis, deixa o like. Tchau, obrigado. Tchau. Tchau.